FlavinhoCDS.com.net Pepeca lisa, desculpa as cabeluda, mas eu vou ter que falar Vai, raspa tcheca, deixa lisa, pra não me machucar Raspa tcheca, deixa lisa, trata a pepeca linda Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo na língua Raspa tcheca, deixa lisa, cabelo corta o clima Se liga mulherada que usa moda antiga Chegou o MAC 3 pra facilitar sua vida Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo na língua Raspa tcheca, deixa lisa, cabelo corta o clima FlavinhoCDS.com.net O moral de Goiânia Esse sim, tem compromisso com a qualidade Não sou, não sou cabeleireiro Cabelo não me excita Na minha seleção, convoco só pepeca lisa Desculpa as cabeluda, mas eu vou ter que falar Vai, raspa tcheca, deixa lisa, pra não me machucar Raspa tcheca, deixa lisa, trata a pepeca linda Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo na língua Raspa tcheca, deixa lisa, cabelo corta o clima Se liga mulherada que usa moda antiga Chegou o MAC 3 pra facilitar sua vida Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo na língua Raspa tcheca, deixa lisa, cabelo corta o clima Raspa tcheca, deixa lisa e faz lisa Raspa tcheca, deixa lisa, já sentença Raspa tcheca, deixa lisa, chega aproveita Raspa tcheca, deixa lisa E fiz pásico Obrigado.